Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Uma motocicleta de leilão com placas adulteradas foi localizada pela Polícia Civil na tarde da terça-feira, 18 de setembro. Conforme as informações, o indivíduo estava empurrando o veículo na rua Adílis Peixoto. Ao avistar uma viatura da guarnição, o mesmo abandonou a motocicleta na beira da estrada. Os policiais, ao realizarem a volta no quarteirão, localizaram o indivíduo que é menor de idade. Aos policiais, o indivíduo afirmou que a motocicleta era de leilão e que iria abandonar o veículo em alguma rua. A motocicleta e o menor de idade foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Itapes para a realização dos procedimentos legais.